salve salve família mais um vídeo se ensina aqui no canal tamo com barulho da 310 um família esqueça tudo então já chega deixando aquele like se inscreve no canal que é vídeo novo todos os dias todos os dias agora tem vídeo fica um bom tempo sem postar vídeo família mas agora a gente voltou com tudo 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 que você imaginar aí então me segue nas redes sociais utilizo bastante também o instagram para quem está com saudade de vídeo na madrugada familiar fiquei um tempo sem postar vídeo na madruga por conta que querendo ou não vídeo na madrugada dá muita merda e a gente pode taxar isso alguns pms da cidade pode achar que a gente está desafiando a lei mas não ele está fazendo o trabalho deles eu estou fazendo o meu então por isso que eu estou maneirando um pouco de ficar empinando na rua de durante o dia entendeu ficar empinando na rua ficar bagunçando na cidade mas quem grava tipo de conteúdo assim que é motovlog está disposto a qualquer situação então chega de bagunça chega de enrolação então vamos por vídeo família botei aqui o barulho da 310 na verdade ontem estava com dilata família eu falei poxa vou tirar de lado que eu vou trabalhar amanhã amanhã quem não sabe eu trabalho 9 e 9 então durante o dia durante a semana com os passageiros a gente bota uma descarga original porém quando eu botei descarga original família eu falei bem assim hoje e se eu botar um barulho da 310 aqui um pra pra dentro do filtro e gravar aquele conteúdo pesado eu falei ó dá um vídeo bom então já botei aqui na no mangote a uma gosta da moto no filtro e to metendo marcha tanto que botei até a placa quem não sabe o último vídeo tava sem placa sem retrovisor de estralador e tamo aí com barulhão da 310 né família não vou dar um corte de giro pesado aqui agora porque tem uma base da viatura ali e respeita a lei bora que bora eu ia bem reduzir a pola olha a base é bem aí família não vamos mexer com quem tá tá com quem tá quieto agora aqui é um grau toma cê estava com saudade disso aí que eu tô ligado tom tom barulhão da 310 e eu acho família que o mangote caiu porque o mangote não é assim não e tem um radar aqui meu deus quase que eu passo nesse radar aqui agora eu ia passar daquele jeito então bora meter marcha é massa o camara eu dei uma acelerada nessa moto cante de quebra mola vive E é massa 120 Eu vou Não tá asseveradinha nessa moto aqui Que nunca mais eu botei ela pra viver 125 Será que tá 130? Tá com de lado, bateu Tá não, porque ela perde muita força Que não tá com fita na moto Olha aí, não bateu não Vou tentar ali na volta Vou tentar na volta aqui agora Acelerar mesmo essa moto Pra ver se ela bate Bora Bora ver se ela bate Não quer muito quebra-mola Mas depois dali Só tem esse quebra-mola aqui agora Aí vai ter esse aqui agora E agora é só reta 126 Olha aí não bate não Eu acelerando mesmo 126 é o máximo É Bate não 126 é o máximo dela Com barilho da 310 Na reta Família Lembrando pra vocês Que é na reta Se vocês quiserem Que eu faça um top speed Com ela aqui Daí lá naquela pistazinha Que a gente sempre faz os conteúdos De teste rail Pode falar aí Que eu vou fazer Vocês vão ver Que ela Ela limita mesmo 142 E se brincar Dá 143 Se tocar a moto certinha Família É Tô pensando em fazer Algumas alterações Na moto Né família Sei que Eu vi alguns comentários De um vídeo antigo Aí meu Um vídeo antiguinho Acho que foi logo No começo do canal Que eu tava Tocando na alça da moto E Um inscrito Pediu pra me lançar Um comandinho na moto Porém família Eu penso sim Lançar um comando E ao mesmo tempo Eu Não penso Por que Minha moto não é feita Pra Pra tá em pista de corrida Minha moto é feita Pra me tá gravando Meus conteúdos Botar meu grau Pra me trabalhar E quem tá ligado Tá ligado Que comando Estraga a moto E nem vem fazer Comentários aí Dizendo que não estraga Sim Vai ter Algumas pessoas Que vai ter o cuidado E Alguém diz que vai Só arregaçar o motor mesmo Porque comando Regaça Se a pessoa não ter cuidado Não maneirar Ainda mais se a pessoa Botar um comando E uma central Daquela central que toca A vida útil Do seu motor Vai ficar ó Bem baixa Do que você tá Com a moto original Então Porém Eu penso de outro lado Que querendo ou não A gente que grava É conteúdo Então independente Da vida útil do motor Ser menos do que a outra Eu vou ter que lançar Por conta que É visibilidade pra vocês É quanto bom pra vocês E bom pra mim Bom pra vocês Por conta que Vamos supor Você quer colocar um comando Na moto Você já vai chegar no canal E vai ver Minha moto Como tá de comando A diferença é que ela vai tá Com comando e sem comando Porque os vídeos antigos Vai tá Ela sem comando E a partir do momento Que eu botar Eu vou asseverar Vou asseverar Vou asseverar Vocês vão ver Se sentir diferença ou não Então Possa ser Não é De certeza Mas possa ser Que sim Eu coloque um comando Agora a central Eu tenho um amigo Chamado Igor Ele tem uma titã E a moto dele tem A central E tem Como é o nome? O comando O comando dele é da Autogiro E a central O módulo Atom É Então possa ser Que eu faço os conteúdos Com ele Ou então na moto dele mesmo Entendeu? E se vocês Quiserem a diferença De uma moto original Pra uma moto mexida Eu vou ter que botar a moto Ao botar a câmera No capacete dele Porque se for na minha Vocês não vão pegar nada Nada Porque ele embala Ele embala mesmo E eu falo isso Por conta do Que eu já peguei pista com ele Ele engarupado Engarupado Porém eu sou leve E minha namorada Ela é Ela é Vamos supor leve E a namorada dele Já é Um pouquinho mais fortinha E ele também já é fortinho Mas isso Vamos botar que não impede Me impede sim Por conta que ele vai acelerar Eu vou embalar Agora se tivesse original Eu passava Agora com o velho Ele abriu Uma distante imensa Mufu Brá E eu deitando Tentando pegar o vácuo Mufu Não pega não Agora eu sozinho Eu consigo pegar o vácuo Mas passar dele Eu não vou Então é a diferença Enorme Enorme mesmo Então se você quer ver Esse tipo de conteúdo Que eu falei no vídeo Pra vocês Esse vídeo Era pra ser da Do baralho da 310 Mas eu acho que o Mangote Soltou aqui Não sei Então já Fiquei conversando com vocês Aqui sobre O que lançar na moto Mas família Se vocês quiserem Alguma coisa Que eu possa lançar na moto Que minha moto não tem Minha moto já tem Peso de guidom Já tem LED na frente Lancei o Street Race Mas é a réplica É... Deixa eu ver o que tem mais Na minha moto Tem a alça Tem a seta de LED Botei isso aqui Pra me trabalhar Botei essa anteninha aqui Não sei nem porquê também Só pra dar um estilozinho Deixa eu ver o que eu montar Botei esses rachizinhos aqui É... E tem um... Tem um bocado de coisa Na moto Mas... Eu sei que falta alguma coisa Pra mim Falta aquele punho E eu... Sei lá Foi alguma coisa Que eu tinha anotado lá Que se eu lembrar Eu vou estar botando na tela Pra vocês Mas... O que não tiver na minha moto E tiver no meu alcance Eu vou estar tentando lançar Escapamento Eu tenho um Fortuna E tenho um de lata Torbal não adianta Eu mandar comprar Porque... Uns amigos próximos meus tem E eu sei que se eu precisar gravar Ele vai soltar pra mim Então o que for de necessário Pra minha moto De necessário não O que vocês comentarem E tiver no meu alcance Eu vou estar lançando Então quem gostou do vídeo Família Deixa o like Se inscreve no canal Que é vídeo todo dia E vamos pra cima